Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda, que é a Loja do Jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda a assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acesse o link na descrição. Loja do Jogador, a melhor loja gamer do Brasil. O que você fez? Nivelei o jogo. O Jogador, a melhor loja gamer do Brasil. Muitas armas fortes, mas com algumas mudanças que chegaram no meta. Uma torreta que antes era muito esquecida, que era a Craca. Que é a que a gente está usando aí agora. Ela voltou para o meta, está muito forte. E tem uma arma que combina muito com ela, que dá muito dano. E com a build certa vai dar um dano mais alto ainda, que é a Zarabatana. A Zarabatana, ela dá envenenamento nos inimigos. E quando você ataca por trás, ela dá dano crítico. E eu quis montar uma build em que esse dano crítico da arma, ela combassa com o dano crítico da torreta. Então a nossa Craca dá dano crítico contra inimigos que estão envenenados. Então só aí temos uma grande sinergia. Fiz um caminho específico para chefes, onde eu poderia atacar eles por trás, né? Inimigos que... Chefes que têm as costas expostas, né? Por exemplo, a Mamatica não tem as costas expostas. O Conjuntivitius não tem as costas expostas. Então contra esses chefes, né? O Gigante também não tem. Então eu evitei esses chefes para poder utilizar a minha arma da melhor forma possível, certo? E nessa build eu usei o Escudo do Trovão para me dar aquela ajuda e aquele parry com dano gostoso, né? Que vocês já estão acostumados. Eu usei o Sumidão para poder chegar por trás dos inimigos, dar um dano bônus e poder aproveitar o meu dano crítico ao máximo. Até porque o cooldown do Sumidão é bem baixo. O dano extra é muito bem-vindo, né? E combinou super bem, né? A build teve uma sinergia muito absurda. Tanto que no começo eu escolhi umas mutações e aí depois eu fui avaliando certinho e vi que dava para melhorar muito mais a minha build. A limitação dessa build é o fato da Zarabatana ter pouca munição. E durante as batalhas de chefes, essa quantidade de munição baixa que ela tem atrapalha um pouco. Mesmo você pegando uma Zarabatana com um dano com mais munições, com mais três munições ali e tal, só mais três Zarabatanas ali não vai ajudar em muita coisa, né? Então, eu resolvi modificar a build durante a run em si, né? Depois de acabar essa batalha contra o porteiro, eu já vou ter modificado ela completamente, o que vai ficar bem mais viável. Vocês vão entender logo mais o porquê. Por enquanto, eu estava usando a mutação queima-roupa, o auxílio e o desapego. Essas foram as mutações que eu troquei, né? Eu troquei essas mutações e ficou bem melhor de uma outra maneira. Eu usei a mutação munição, eu usei pontas farpadas e eu usei o point blank ainda assim. Nenhuma mutação para me dar resistência, né? Como eu estava usando antes, né? O desapego e ficou muito melhor. Por quê? Eu fiz com que aquilo que a build é mais fraca se torne um pouco mais forte. Como assim, Paulo? Por exemplo, eu aumentei a quantidade de munição no dobro, ou seja, eu tenho mais dardos para poder jogar. Quanto mais dardos eu jogo, mais dano por segundo eu vou causar por causa das pontas farpadas. E como eu sempre chego perto do inimigo para poder dar o hit com o sumidão, O point blank ele ainda assim faz o seu papel muito bem. Então é uma build que deu super certo contra chefes e contra inimigos comuns. Foi por isso que eu modifiquei, né? Muitas vezes acontece numa partida da gente montar, colocar as nossas mutações, aquelas ali e deixar para sempre. Mas se você está suspeitando de que pode ficar melhor, tem alguma coisa que não está batendo na sua build, Você simplesmente vai, reseta as mutações e coloca aquilo que você está achando que fica melhor. E nesse caso, foi maravilhoso eu ter feito essa troca. Porque eu mantive o dano alto e eu ainda assim consegui tirar um outro proveito dessa build que normalmente eu não poderia ter. Que é poder dar mais DPS ainda por segundo. O dano por segundo ali, o DPS é muito importante para essas builds de tática. Principalmente para matar os chefes. O caminho, como eu falei, eu usei alguns lugares meio randômicos para escolher. O importante era selecionar uma rota em que me levasse para os chefes que eu queria. Então, fui fazendo os caminhos aí e tal. Você pode seguir por qualquer outro caminho que você achar melhor. Mas com a Zarabatana, eu sempre digo, escolha chefes em que você pode atacar por trás. Para você aproveitar o máximo de dano crítico possível. Uma dessas mutações que eu estou usando, vocês poderiam trocar também. Vocês poderiam usar o Mestre das Armas. Já que minha build totalmente dá crítico o tempo todo, por causa das minhas escolhas e tudo mais. Então, a gente ia ter como usar mais vezes as mutações e tudo mais. As mutações não, os equipamentos. O Deus ao sumidão mais vezes, eu ia ter a torreta mais vezes e tal. Então, você poderia trocar por outras coisas mais interessantes. Mas eu acho que mais forte do que isso, eu acho que não tem como ficar essa build, tá? Tanto que foi só eu trocar, que o porteiro, que a gente não deu o Perfect, e é um dos chefes mais fáceis do jogo, se não, ou mais fácil. O porteiro, que é o porteiro, né? A gente não conseguiu dar o Perfect e depois que a gente trocou, foi só o Perfect daqui pra frente, né? Só o coletor que não foi, mas, enfim, o coletor também não dá nada de bom depois, que mata ele, né? A run acaba, e é isso aí. Então, foi uma build extremamente absurda. Com certeza vai entrar no meta aí como uma das melhores builds de DPS já feitas, tá? Porque é muito dano, é dano crítico, é uma build rápida, uma build gostosa, que você elimina os inimigos muito fácil, né? Mesmo que você não ataque por trás, você vai dar um ótimo dano, né? Porque os inimigos tomam DPS do envenenamento, tomam DPS dos seus dardos, tomam DPS das pontas farpadas e dano bônus por causa do Point Blank. Então, é uma build que não faltou nada. A única coisa que, né, eu tive que descartar foi a proteção. Mas como eu tinha muito dano, e o sumidão, ele tem uma propriedade interessante. Quando você toma um dano e você usa o sumidão rápido pra chegar atrás do inimigo e vai dar o crítico, você se cura mais rápido, né? Você aproveita pra se recuperar tranquilamente. Tá aí, nossa, a mão do rei evaporou com força, né, com essa build. Foi muito, muito forte. O que mais? Eu simplesmente fiquei super à vontade com essa build. Mesmo que você tenha dificuldade no jogo, vale a pena testar. Se você quiser tirar a munição ali e tal, ou tirar o Point Blank, pode tirar. Dessas aí, o que eu substituiria pelo desapego seria o Point Blank, talvez. O meu dano ia reduzir drasticamente, mas eu ia ter um pouco mais de proteção. Mas, assim, não tenho o que reclamar. Eu peguei quatro portais nessa run aí, né, com essa seed. É a seed 49255, se eu não me engano. Eu tô vendo pela tela bem pequenininha ali, pelo Vegas, né, que é o editor que eu uso pra fazer os vídeos aqui. E é uma seed boa, tá? Não é uma das melhores que eu já tive. Mas é uma seed que dá bastante portais e tal, então ajuda bastante. Você aí que tá precisando de uma seed legal. Nessa fase, né, que foi a fase do aço laboratório, deu super certo. Tive pouquíssimos problemas. Matei a maioria dos inimigos, eu poderia ter pego 60 streaks aí de boas. Mas eu não fiquei tão preocupado com isso, eu já tava com uma mídia, já tava bem montadinha. A minha torreta, eu peguei ela com dano bônus quando eu tô perto dela. Então ajudou bastante. Lá no banco, aquele inimigo que come o seu item e transforma ele no melhor, né, que é o mímico, né, ele melhorou essa minha torreta. Então eu fiquei com ela até o final do jogo, né. Mas enfim, estamos chegando no finalzinho, muito forte. Eu fiz uma outra build de DPS com essa nossa querida torreta, há uns tempos atrás, né. Na verdade faz, acho que uma semana que eu fiz e ficou bem forte. Mas com essa daqui, simplesmente quebrei totalmente essa armadilha aí que é a craca. E a craca tá dando um dano muito bom, né, com build de Kim Veneno, né. Tô muito enrolado pra falar, cara. Mas enfim, eu queria deixar de postar um vídeo hoje pra vocês, ainda mais com uma build forte dessa. Perdão aí pela voz, mas infelizmente eu tô doente. Quase, se Deus quiser, vamos melhorar logo aí, beleza? Vocês estão vendo aí que ela tá derretendo, né, o colecionador. Não teve nem o que fazer, né, ele já dropou a poção logo no começo. Então vocês já sabem que a build tem potencial absurdo, né, senhores? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa build. Desculpa aí pelo... Tá desse jeito aí, mas eu tô tentando melhorar. Beleza? Então é isso aí, tamo junto. A gente se contou no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Um abraço. Um abraço. Legenda por Sônia Ruberti